Senhor Presidente, Deputado Tio Carlos, Senhores Deputados ainda presentes, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, trabalhadoras e trabalhadores desta Casa. Senhor Presidente, eu quero aqui fazer menção a dois temas. Primeiro, na forma de uma breve nota, que trata da seguinte questão. A situação de saúde no Estado do Rio de Janeiro enfrenta, como sabemos, as maiores adversidades. O processo de privatização da gestão dos hospitais estaduais por meio de OS, o processo de precarização das condições objetivas de trabalho dos servidores da saúde, onde, não obstante a luta da própria Assembleia Legislativa, em diálogo com o movimento PCCS já, que conseguiu, que logrou aprovar o PCCS da saúde aqui na Assembleia, entretanto, até hoje, não implementado, recebendo todo tipo de resistência por parte do dito Conselho de Supervisão da Recuperação Fiscal, ao próprio governo do Estado se fazendo o derrogado e procrastinando a implementação do plano, problemas relacionados ao custeio das unidades estaduais de saúde, que interferem, por exemplo, na manutenção de equipamentos, maquinário, para exames, para, enfim, a prestação de serviços especializados. Nós sabemos que esse é o quadro, de modo geral. No interior do Estado, muitas vezes, a situação é ainda mais precária. Quero aqui me referir, deputado Gilberto, a um problema específico que atinge o município de Porciúncula, no noroeste do Estado. Vejam que há uma empresa de nome Bareza que detinha a concessão para operar a linha de transporte rodoviário, deputado Gilberto. Muriaé, Pedra Dourada, ambos municípios do Estado vizinho Minas Gerais. Entretanto, esta linha atende aos municípios de Muriaé, atendia aos municípios de Muriaé, Eugenópolis, Antônio Prado de Minas, Porciúncula, aí chega no Rio de Janeiro, Tombos e Pedra Dourada. Em dezembro de 2017, esse serviço foi interrompido, sem nenhum aviso prévio, sem nenhum esclarecimento aos usuários da linha. Isso afeta o povo do Rio de Janeiro, que afeta o povo de Porciúncula, que usava esta linha para fazer exames do Hospital do Câncer Lael Varela. Enfim, até hoje, quase um ano depois, a população de Porciúncula se encontra sem condições de frequentar o Hospital do Câncer Lael Varela, porque esta linha que vai até Pedra Dourada, partindo de Muriaé e passando por Porciúncula, não funciona mais. No noroeste do Estado, não há outra alternativa para os exames para pacientes oncológicos. Portanto, eu quero, desta tribuna, tendo tomado conhecimento deste problema, que afeta gravemente o cotidiano, o direito de ir e vir de cidadãos, de modo geral, e, em particular, de cidadãos que já estão vivendo um drama pessoal em função da perspectiva de enfrentar uma patologia tão complexa e grave como é o câncer. Eu faço aqui um apelo, ainda faço na forma de um apelo, à Secretaria de Estado de Transportes que faça contato com a sua congênere no Estado de Minas Gerais, já que esta linha, embora seja uma concessão da Secretaria de Transportes de Minas Gerais, opera no Estado do Rio de Janeiro e interfere, portanto, na situação cotidiana de moradores do município de Poço e Úncula, essa pequena e charmosa porção, é daí que vem o nome, do Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, que tem sofrido há quase um ano sem o acesso a transporte para frequentar o Hospital Lael Varela que aqui mencionei. Por isso, fica aqui, por enquanto, na forma de um apelo para que a Secretaria de Transportes interceda, intervenha, encontre alternativa no diálogo com a Secretaria de Transportes de Minas Gerais, que, embora, insisto, seja uma concessão mineira, afeta no cotidiano a população de Poço e Úncula. Segunda questão que quero aqui trazer, senhor presidente, e aí, deputado Tio Carlos acompanhou muito de perto essa questão. Me refiro aos famigerados do Odécimos para as universidades estaduais, vale dizer, ao ERG, ao ENF e ao ESO. emenda constitucional que conseguimos aprovar nesta Casa, pura e simplesmente porque o governo do Estado, o desgoverno estadual, passava longas temporadas sem fazer repasse algum às universidades estaduais, única e exclusivamente os repasses atinentes à folha de pessoal e, portanto, nenhuma despesa de custeio vigilância, limpeza, alimentação, conserto e manutenção de equipamentos, nada disso as universidades poderiam, podiam, enfim, honrar. Com a emenda dos do Odécimos, pagos, praticados, melhor dizendo, gradualmente, gradualmente, à base de 25% do orçamento em 2018, 50% do orçamento em 2019, até chegar à integralidade dos repasses do Odc+, dos orçamentos aprovados nesta Casa para as universidades no ano de 2020. qual não tem sido a nossa surpresa e indignação quando constatamos que, apesar de ter uma emenda constitucional em vigor, os do Odécimos não prosperaram. Eu estive na segunda-feira, próxima passada, em reunião com o reitor da UENF, professor Luiz Passoni, que diz que a situação em quase nada mudou desde então. Estivemos juntos, eu, Vossa Excelência, e o deputado Conte Bittencourt, durante o recesso parlamentar, nos entrevistando com técnicos da Secretaria de Fazenda do Estado, tentando encontrar uma maneira para minimizar o problema, para aplacar o problema. Entretanto, a notícia que tenho, salvo informação mais atualizada, é que as universidades, Gilberto, estão cogitando de maneira integrada acionar o governo do Estado na Justiça por descumprimento de preceito constitucional para terem acesso aos duodécimos. Então, a UENF, que está, inclusive, apresentando um documento para candidatos e candidatas que têm contato com a universidade, que visitam, têm visitado a universidade nesse período de campanha, um conjunto de compromissos com a autonomia universitária, com a possibilidade que essas instituições, que são muito bem ranqueadas em diferentes indicadores acadêmicos, nacionais e internacionais, a UENF em apenas 25 anos, a UENF em apenas 25 anos, é referência em várias áreas do conhecimento, ao ESO, em pouco mais de 10 anos, sem ter um campus até hoje, é uma referência na América Latina, na pesquisa na área de polímeros. A UERJ é melhor nem falar, a UERJ é um patrimônio da pesquisa, da ciência, da inovação tecnológica da América Latina e não podem viver mais nesta situação de indigência. E aí concluo linkando com o decreto legislativo que aprovamos hoje e com o decreto legislativo que aprovamos ontem que susta efeitos, que sustam efeitos ambos de outros decretos publicados pelo governador que vai se dando ao desfrute, vai se dando a pachorra de simplesmente com base em promoções feitas pela Procuradoria Geral do Estado, que é uma procuradoria meramente governamental cada vez mais, apenas com base em promoções da Procuradoria decide não cumprir leis e dispositivos constitucionais em vigor no Rio de Janeiro num flagrante desrespeito ao poder legislativo, num flagrante desrespeito ao princípio constitucional da independência e harmonia entre os poderes. Chega a ser constrangedor que o poder legislativo tenha que aprovar decretos legislativos para assustar atos do poder executivo que não quer cumprir leis sancionadas no Estado ou promulgadas pela Assembleia Legislativa, muitas vezes decorrente de vetos derrubados aqui, dispositivos constitucionais promulgados pela Casa, aqui no Rio de Janeiro não tem valor. É realmente impressionante, então, isso vale para os duodécimos. Está acontecendo no Estado do Rio de Janeiro, nesse desgoverno, nessa descoordenação, um governo que funciona ao arrepio da lei, ao arrepio da Constituição, vai atingindo e minando instituições absolutamente centrais para o nosso presente, para o nosso futuro, esse Estado que depende, por exemplo, vou concluir, perdão, seu presidente, esse Estado que depende da elaboração de um projeto estratégico de desenvolvimento, nós não sabemos para onde ir, o Estado está sem rumo, sem direção, é uma nau, a deriva, navegando a esmo, sem carta náutica, sem leme, sem comando. Ora, como elaborar um projeto estratégico de desenvolvimento sem a participação protagonista da inteligência instalada no Estado, das universidades, dos institutos de pesquisa, que são exatamente essas instituições que estão sofrendo uma ofensiva que não para, que não para. Então, queria, mais uma vez, empenhar o compromisso do nosso mandato com a luta travada pelas universidades estaduais, o ERG, o ENF, o ESO, por sua autonomia, mas, sobretudo, pelo direito de fazer, simplesmente, o seu trabalho, que é formar quadros de nível superior, desenvolver projetos de pesquisa, desenvolver projetos de extensão, produzir inovações tecnológicas, porque o desgoverno pesão tem sido um violento obstáculo, um drástico obstáculo para que cumpram suas missões constitucionais e de amplo alcance e interesse social. Por isso, trago aqui essa menção, prometi ao reitor Passoni, repercutir ainda nesta semana estes fatos, peço a vossa excelência, que já tem muito empenho também por dentro da Comissão de Educação em torno dessa luta, como outros deputados da Comissão de Educação, deputado Conte, deputado Julianelli, deputado Flávio Serafini, é muito importante que a gente, antes de terminar o ano, se aprofunde no que está acontecendo, porque as universidades alegam estar vivendo praticamente a mesma situação precedente à aprovação da emenda dos doodés. O que eu queria dizer é agradeço a vossa excelência pela paciência com o tempo.